Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês. Nesta aula eu vou tirar uma dúvida aí que está atormentando muita gente aí do curso Silhouette. O que é? Nada mais é que quando você manda fazer a impressão com as marcas de registro, você posiciona lá a sua base, a sua impressão na base de corte, e aí quando você manda fazer o recorte aqui, manda dar o comando para fazer o recorte na Silhouette, dá erro de marcas de registro. Isso acontece por N fatores, tá certo? Que eu até já falei aí no decorrer das outras aulas, mas aí eu vou focar somente nesse problema aqui para vocês fazerem o máximo para não perder material, tá certo? Um dos motivos é a folha ali na hora da impressão, você tem que ver se está justinho, né? Para que na hora que você colocar uma folha A3 ou A4, para ver se ela não está dançando. A outra é a posição correta aqui na base de corte, tá? Conta muito. Umidade no papel também conta, tem que ter a estufa, meu filho, me ajuda aí também. E aí, tem alguns alunos que têm um pouquinho mais de experiência, e aí acontece de eles mexerem nas marcas de registro. Eu até fiz uma videoaula lá falando para vocês, não invente moda, né? Só que, por mais que você não tenha inventado moda, não tenha mexido nas configurações da página, pode acontecer esse problema também do erro das marcas de registro. Se acontecer, você vai ter que fazer o registro manualmente. É um pouquinho chatinho, mas com a prática, você fazendo aí direto, você vai pegar o macete e o que acontece? Mesmo que dê as marcas de registro, você não vai perder a sua folha impressa, tá certo? Vai dar o erro lá, e aí você faz a marca de registro aqui manualmente que eu vou mostrar para vocês. Eu vou tentar simular aqui, tá certo? Mas primeiramente, eu vou explicar aqui para você. Vem aqui com o Titio. Aqui no Estúdio Silhouette, eu fiz essa arte, e ela está padronizada, né? Eu vou vir aqui nas marcas de registro, então está certinho aqui, inserção à esquerda, 15,9, isso aqui é o padrão, tá certo? E aí o que acontece? Eu vou para o outro arquivo, aqui se eu quiser, na realidade, trazer um pouquinho mais aqui para a esquerda e aproveitar a folha, eu consigo. Vou dar aqui, um CTRL-C e CTRL-V, ou eu posso vir aqui para replicar e colocar aqui, duplicar à direita. Então eu consigo colocar mais uma coluna, apenas uma coluna, então eu tenho cinco colunas aqui. Eu vou para o outro arquivo, e o que acontece? Eu consigo aumentar aqui, ó, mais uma coluna, que aí é bom para que eu possa trabalhar bom para a gente, né? Para a gente que está fazendo essa produção gráfica aqui, né? Essa gráfica rápida. Para o cliente, não. Então, você vai economizar na tinta e na quantidade de papéis impressos, ok? E também no corte, energia, então engloba muita coisa para você estar economizando. Mas você não vai passar isso para o cliente. Se você cobra 90 centavos, né? Se você cobra 90 centavos cada rótulo ou cada topper, você vai continuar cobrando 90 centavos. A diferença é que você vai ter um lucro maior, por quê? Vai ser menos tinta, menos papel, menos desgaste da lâmina, energia, seu tempo. Oh, meu filho! Ok? Então, eu vou voltar para cá. O que as pessoas fazem? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Volto aqui no arquivo. Então, ó, você seleciona aqui. Isso aqui, pessoal, é interessante você fazer e treinar muito, tá? Não vai falar, mas eu não estou conseguindo, não está dando certo. Me ajuda aí também, né? Tudo é prática, meu filho. Tudo é prática. Ok? Então, vem aqui com o titio. Olha só. Eu vou mexer aqui, ó. Não mexa aqui em comprimento e nem em grossa, tá certo? Você vem aqui, tira tudo para a esquerda, coloca 10, ó. Vem aqui em inserção no alto. Vem em inserção à direita. E inserção parte inferior. O que acontece? Você vai selecionar tudo. Vai dar um... Não precisa nem dar Ctrl G, não. E vai trazer aqui mais para a esquerda, ó. Perceba que eu consigo mais espaço mexendo ali nas configurações das marcas. De registro. Aí eu vou selecionar essa coluna. Deixa eu voltar aqui. Seleciona essa coluna aqui, ó. E aí eu venho aqui em replicar e vou duplicar à direita. Olha aí, ó. Eu ganhei mais uma coluna. E aí eu vou colocar aqui com a setinha no teclado um pouquinho mais para a direita para não ficar em cima dessa linha que aqui é o limite, né? Certinho nesse limite, você pode fazer a impressão. Provavelmente vai dar erro da marca de registro. Se der o erro da marca de registro, que é o que a gente vai simular aqui, nós vamos colocar aqui manualmente, tá certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, vem aqui com o titio. Eu já imprimi. Já está posicionado aqui, tá certo? Para a gente ganhar tempo na videoaula. Já fiz a impressão aqui na minha L1800. Pode ser na sua L355, L365, L375. Pode ser uma impressora HP. Não importa a marca da sua impressora. Trabalhando aqui com gráfica rápida, não tem importância a marca da impressora, tá certo? Pode ser HP, Canon, Lexmark. Trabalhando com tinta corante ou pigmentada, não tem problema. Nesse caso aqui, eu estou fazendo no papel fotográfico. E aí a tinta pigmentada não dá certo em papel fotográfico. Já falei isso aí mil vezes, hein? Presta atenção, meu filho. Então já está impresso, já está posicionado. E aí você vai ver aqui na outra câmera, eu fazendo a posição, tá certo? Então eu vou mandar aqui fazer o recorte agora. Vou clicar aqui, ó. E vou mandar enviar para silhuete. Perceba aí no vídeo agora, ó. Que vai dar o erro da marca de registro. Enviar para silhuete. Já parou. Você viu aí no vídeo? Coisa de doido, né? E aí o que acontece? Você vai fazer agora, vai aparecer aqui para você colocar manualmente. Vem aqui com o titio. O que você faz? Clica aqui, ó. Tentar novamente, manualmente. Você tem que clicar aqui. Vai aparecer esse controle aqui de registro. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai mexer aqui. É interessante que você coloque bem pertinho de você, né? De frente para você, de preferência. Para que você possa ver na hora que você está mexendo o carrinho, tá? Você vai começar a mexer o carrinho. No caso aqui, eu não estou vendo, ok? Eu vou fazer uma simulação só para vocês entenderem. E depois eu vou colocar aqui na minha frente para que eu possa fazer certinho. Beleza? Então dá uma olhada aí no vídeo, ó. Então eu vou mexer aqui nesses controles. Eu vou mexer aqui, ó. Exatamente nesses controles, tá certo? Depois que você corrigir, você não clica no botão iniciar, meu filho! Você vai clicar no botão registro, beleza? Então, ó. Vou clicar aqui, ó. Você vai dando umas clicadinhas. Que vai descendo aqui, ó. O carrinho. Vai movimentando, ó. Tá vendo aí na tela? E aí você pode ir para a direita. Pode ir para a esquerda. Até você posicionar a sua lâmina em cima da marca de registro que tem ali, que é aquele quadradinho. Ok? Você vai ver aí na hora, na imagem, tá certo? Então, ó. Eu vou posicionar aqui, ó. Você vai mexendo. Tá? Eu vou até levantar para que eu possa visualizar aqui para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Estou mexendo o carrinho. Eu tenho que vir aqui mais para a esquerda. Ou seja, mais para a direita aí no vídeo. Vou posicionar aqui, ó. Estou mexendo. E aí, o que eu faço? Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Aí, o que eu faço? Eu pressiono aqui, ó. E vejo se está em cima. Está mais ou menos. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Só um tiquinho. Olha lá. Vou pôr o dedinho aqui de novo, ó. Olha. Aí está certinho, ó. Está vendo, ó. Não sei se dá para você perceber muito no vídeo. Mas eu vou mostrar aí através da imagem. Dá uma olhadinha aí nessa imagem. Está vendo aí, ó. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou posicionar aqui. Está certinho, ó. E agora... O que você tem que fazer? Você tem que clicar no botão registro. Não clique no botão iniciar. Alô, meu filho! É no botão registro. Vem aqui, Coutinho. Clique em registro. Olha aí na tela agora. Já fez a leitura. Então, ele vai ler ali. Agora vai ler aqui em cima. Já não deu mais o erro. Fez a leitura. Começa a cortar, ó. Pode estar até dando uma engilhadinha aqui. Eu não fiz o teste, né? Mas, está dando uma engilhadinha aqui. É só a gente tirar aqui a espessura de corte, tá? Mas está cortando perfeitinho. Depois eu vou tirar aqui para vocês verem. Isso aqui é o papel adesivo. Nem me preocupei aqui com a espessura da lâmina. Nem nada. O importante é o corte. O importante aqui é o corte. Então, você acertou ali manualmente. Ela vai cortar certinho, tá? Esse é um macetezinho. Para fazer o recorte manual. Está dando uma engilhadinha ali. Mas é só acertar a espessura de corte. Mas é só acertar a espessura de corte. E aí 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 Prontinho, cortou aqui Agora vou tirar aqui do papel E mostrar pra vocês o corte, tá? Tá belezinha aqui É o que acontece, não vai perder o material Tá certo? Tá certo? Muito bem pessoal, segue aqui o recorte Perfeitinho Tá? Ó Deu uma engilhada em alguns aí Porque Não vi a espessura do papel aqui Mas tá aqui pra vocês Ó Ó Ok? Certinho Não precisa Se preocupar Se desesperar Se der Se der Erro de marca de registro Tudo certinho aqui, ó Tá? De novo, ó Bem perto, ó Ok? Muito bem Espero que vocês tenham gostado E vamos aí para a próxima videoaula Tchau 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 Tchau